O Mineirão, o Cruzeiro, que não vence a três jogos, recebeu o Santa Cruz, que coleciona vitórias nas últimas quatro partidas. Logo aos quatro minutos de jogo, Wagner cruzou da esquerda e Carlinhos Bala fez o primeiro da Raposa. Aos 30, Alexandro aproveitou o rebote do goleiro e ampliou para o time mineiro. Nos acréscimos da primeira etapa, o Santa diminuiu com o gol contra de Thiago Heleno. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o Cruzeiro fez o terceiro com mais um gol de Alexandro. No minuto seguinte, Nenê arriscou da intermediária e acertou um ângulo do goleiro Fábio, 3 a 2. No finalzinho do jogo, Osmar recebeu o passe de Cássio e chutou forte para definir o resultado. Cruzeiro 3, Santa Cruz também.